Não sei se me dás o prazer desta dança Não sei se me sinto mais velho ou criança Não tenho par, mas nos teus olhos Percebo um convite para eu avançar Por entre o som da minha voz e da tua A valsa vai seguindo rua após rua Eu rodo no ar e sinto-me um rei A dançar como jamais dansei Dançam as paixões, dança o tempo Dançam as canções, dança o vento Dançar é chamar corpo ao pensamento É ir atrás do mar quando o mar vem atrás de nós Dançam corações sem abrigo Mas só tu danças comigo A lua vai fazer-te uma serenata Dançam as paixões E tu vais descobrir a palavra exata Dançam as canções O teu prazer, a melodia Que dentro de mim já começa a nascer A roupa que deixamos no chão do quarto Os beijos gratos que contigo reparto A noite, o luar, o sol da manhã E lá fora uma valsa a tocar Dançam as paixões Dançam as paixões Dançam o vento Dançam as canções Dançam as canções Dançam o vento Dançar é chamar corpo ao pensamento É ir atrás do mar quando o mar vem atrás de nós Dançam corações sem abrigo Mas só tu danças comigo Dançam as paixões Dançam as paixões Dançam as paixões Dançam as canções 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 Amém.